Às 10h30, um amigo meu, que eu tinha conseguido o telefone de outra menina, amiga da minha filha, ele entrou em contato com essa menina e, investigando ela, interrogando, ela falou que estava lá em Vila de Fatos, em Itacuara Sul, na casa dos miliantes, e ela falou que estava com medo e estava com medo dos miliantes também virem a ser presos. E não queria falar onde era a casa, com medo da minha represália contra elas e contra esses miliantes. O mesmo se passou se identificando como amigo meu, que sim que ele é, e falou que podia confiar nele. E ela pegou e falou que esperei na praça para poder levar eles até a casa que elas estavam. E isso fizemos, aí contei com a ajuda dos militares, que eu tenho a agradecer muito, militares, os policiais penais também, a civil, que chegou por último, e meus amigos todos, os vigilantes, todos meus conhecidos que trabalham, a equipe do mercado, que todo pôs em prão, tirou um tempinho para poder me ajudar com o status de grupo. E, resumindo, aí fomos, pegamos elas, ela levou até onde um dos miliantes se encontrava, foi efetuado a prisão de um deles, do mesmo, e a guarnição seguiu atrás do outro, o miliante. A graça de Deus, minha filha está bem, vai passar por uns exames agora, nesse momento estamos aqui na delegacia de infância e juventude, mas só tenho a agradecer a Deus e todos os meus amigos, minha filha está bem. Só Deus sabe o que eu estou passando agora e que a justiça seja feita. No final da noite de ontem, recebemos a informação do desaparecimento desta criança, porque, na verdade, tem 12 anos, e, a partir desse momento, em conjunto com as demais forças de segurança pública do Estado, começamos a fazer o levantamento das informações. A partir do levantamento dessas informações, hoje pela manhã foi desencadeada a operação, o qual foi logrado o êxito, tanto no encontro dessas crianças, assim como na detenção dos suspeitos. Então, é um trabalho em conjunto, deve ser mantido, e a sociedade quintinense só tem a ganhar com toda essa integração das forças de segurança pública. Conseguimos dar uma resposta, solucionar este caso, num tempo bem curto. Falamos aqui com a Abrão Valência, que é coordenador do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Penal, sobre a localização das três adolescentes que estavam desaparecidas desde a tarde de ontem. Agência Tocantins, informação com credibilidade.